O Tribunal de Justiça nas redes sociais. Instituição usa diversos canais para informar a população. O Twitter do Tribunal de Justiça do Estado atingiu a marca de 10 mil seguidores no fim do mês de maio. A adesão à rede social ocorreu em abril de 2010. Hoje o Twitter do TJRS é uma ferramenta alternativa de informação utilizada por muitos estudantes, advogados e veículos de comunicação que monitoram a produção do TJRS em busca de notícias importantes. O microblog é atualizado diariamente por profissionais da unidade de imprensa do Tribunal e pode ser acessado por computador, celular e tablet. Além do Twitter, o TJRS também oferece conteúdo informativo pelo Facebook. A página já possui mais de 8.600 curtidas em menos de um ano de lançamento. Além dessas redes sociais, o TJRS ainda disponibiliza o conteúdo veiculado pelo nosso programa, o Justiça Gaúcha, em uma conta no YouTube. E as notícias locais e nacionais do Poder Judiciário, intercaladas com músicas de qualidade, são a proposta da emissora online Rádio Temes, mais um canal de informação do TJRS, que pode ser acessado 24 horas por dia, no endereço www.radiotemes.com.br. E aí